Reflexão, dança e teoria. Esse foi o cenário no espaço multiuso da UFSM no dia 23 de julho. O curso de dança bacharelado promoveu o seminário Laboratório de Criação, uma abordagem somática para a dança. A ideia fundamental é conectar o curso de dança com o pensamento bastante contemporâneo de dança, que são essas abordagens somáticas do movimento voltadas para a criação artística, que é um entendimento do corpo mais amplo, que é esse corpo, para além da técnica, que é o corpo eu, sujeito, é esse corpo cognitivo, corpo emocional, corpo criativo, corpo biológico. O evento contou com a participação de Michel Capelletti, bailarino e pesquisador que atua em cidades como Porto Alegre e Buenos Aires. Para mim está sendo muito legal e estou muito feliz em estar nesse início do curso de dança aqui da UFSM. Muito contente de estar sendo o primeiro evento, estar tendo essa relação com o curso e gostando muito das pessoas e de tudo. Está sendo muito legal. As oficinas do seminário Laboratório, ministradas por Michel Capelletti, contaram com a aplicação da técnica Alexander, uma reeducação corporal baseada em aspectos físicos e psicológicos. São algumas posturas e algumas práticas que vão sendo trabalhadas, como sentar em uma cadeira, sentar e levantar, caminhadas, que a gente vai tentando identificar quais são as maneiras, os nossos hábitos de movimento nessas situações tão cotidianas e identificando isso, aprender a usar melhor o corpo e fazer um uso do movimento com mais liberdade. Roberta, que possui má formação na coluna vertebral, pretende seguir seu trajeto na dança. Estou buscando me capacitar nessa área. Eu comecei na dança em 2007, 2009, como uma atividade para se distrair, uma atividade que eu sempre tive interesse e eu não conseguia alguém que aceitasse trabalhar comigo. Hoje eu descobri o que eu realmente quero, que antes eu fiz muitas atividades, mas mais por fazer e não por ter interesse. Então, eu estou cada vez mais procurando leituras, materiais, quem sabe fazer uma pós, um mestrado dentro da área. Música 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 Música